O que significa para você? É um belt. É brilhante, é incrível, é um pedaço de hardware que eu posso dar para o meu filho. Porque eu não comi nada antes. Eu vim treinar. Vai te fuder, vai tomar no teu cu meu. O problema é falar com o cara aí. Vai tomar no teu cu meu. Está muito cheio da onda o cu do cachorro. Quando eu estou falando, você precisa cair. Não, esse é o problema. Cair até tu puta madre, maricona. Não, não, a mim não me digas assim, cabrão. Não me vengas falar assim que não é assim que funciona. Tu vai falar assim com a divisão comigo, ou não vai falar assim, maricona? O que eu quero dizer é fake. Não, vai te fuder, vai tomar no teu cu. É isso aí, vai te fuder comigo e tu não vai falar assim, seu merda. Eu não entendo o que ele disse. É isso aí, palhaço. É um palhaço, rapaz. Tem um cu de cachorro, rapaz. Cai até, cai até um caralho. Vai tomar no teu cu, palhaço. É, isso aí é o cu de cachorro. Não tem esse negócio aí comigo. O amigo vai falar com a tua divisão assim, palhação. Ela não vai falar. Ela não vai falar. Vai tomar no teu cu, palhaço. Você e o teu punk ass manager. Não, não tem o cu, palhaço. Vai te fuder comigo e vai falar assim, palhaço. É, 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 é. Não, 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 não. É um cu de cachorro aí. Se o palhaço comigo não vai falar assim, palhaço. Comigo não, maricona. Maricona é merda comigo, não vai falar assim, maricona. É isso aí, vai te fuder. Eu não entendo. O que você está falando? Shut up before I ankle pick you. Vai te fuder o palhaço. Anyways. Anyways. Palhaço do caralho. Caralho. Se não, eu vou tomar esse merda aí. Esse palhaço do caralho. Vai tomar no teu cu, palhaço. Abaixo do caralho.